salve salve todo mundo rapaziada do vídeo de hoje vamos fazer uma coisa que tentando rufa os tambores de torno junto com a sua irmã família seguinte a gente temos uma grande descoberta aqui na casa do elidio e presta grande descoberta que nosso amigo boto gosta ele é muito gênica ele descobriu uma coisa muito cobertíficas que é um banque nosso dia é meu só que calma você vai entender meu vídeo vem cá galera botou uma passagem secreta banque aqui né achou um grande banque vou colocar a passagem secreta que é o meu título tá só vamos mostrar a passagem secreta que para a galera olha que legal a família a passagem secreta do voto é isso aí não é um motor de uma piscina agora se sabe que é isso ele tava gravando seu vídeo era a passagem era banca não é que é banca não foi feito por ser um banque mas serve como banca é que é bom então eu vou pegar o negócio ali eu já voltar vem cá comigo do ar espera aí espera aí cara fazer um desafio eu vou pegar um negócio ali calma aí eu tô travando um monte de gravado no meio bom galera antes de continuar o vídeo quero falar para vocês o aplicativo para você investir a sua grana que é a blaze isso mesmo com a plena com a blaze você pode investir seu dinheiro e ter um retorno muito grande e muitos lucros também lembrando que a blaze galera é recomendada para pessoas apenas para maiores de 18 anos então se você é menor de 18 anos não pode investir lá beleza e lembrando se você entrar colocar esse código aparecendo na tela você vem um bônus de até mil reais beleza então eu vou mostrar para vocês como que funciona agora ao vivo já estou aqui dentro da plataforma tenho dois mil e quinhentos reais tá bom ali aqui na plataforma temos vários tipos de investimento temos modo crash modo double e um modo mais beleza bom galera coloquei mil reais aqui no próximo modo mais e seis bombas então bora lá tem que acertar ó eu vou jogando aqui ó é assim ó coloquei mil já tenho para tirar tudo isso pô galera olha só coloquei mil mil reais tá ligado estou seguindo com quatro mil duzentos e sessenta e cinco parceiro mano eu quadripliquei o meu valor ó vezes 4.26 ó mil bem pronto família já coloquei aqui eu tava com dois mil poucos reais eu dupliquei o valor que eu tinha tá ligado em apenas um modo de jogo e a gente tem vários modos de jogo tem o modo do jogo tem o modo crash também que é o modo que eu gosto de jogar bastante aqui meu preferido é o mais mano se você ainda não investe na blaze entra agora lá no site coloca o meu código aqui beleza que você vai ganhar um bônus de boas-vidas de até no reais e lembrando novamente que a blaze recomendada para maiores de 18 anos fechou tá isso família invista lá eu invisto todo mundo investe parceiro só lucrar e é nóis demais agora bora pro vídeo é só paulinho louco e ele é bom viu eu vou tentar lá dentro e vou trancar ele é sacadeado isso eu vou voltar de tarde ó peraí de entrar já vai demorar uns treinos 10 minutos para sair não vai conseguir ele vai trancar o bicho tá aqui no meu sanduíche lá dentro eu vou alimentando ele assim então a família é seguinte mano já vai deixando o like se gosta a estrelagem está só começando aqui na casa e se não entrar lá dentro eu vou te pagar 500 reais cadê os crianças tu não vai pagar você sabe que eu pago Eduardo não pago não não paga 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 se você entrar no bunker eu me abdico da liderança por um mês não vai não se você ganhar o líder você passa para mim fechou fechou entra lá vamos ver a gente aqui vai ter que ser registrado para o brasil e tá outro vai deixa eu fumar aqui filma dentro da telinha vai boto mano imagina ser líder por um mês de boa assim sem voltar disputando não não é isso não se você ganhar ser líder para mim fechou demorou fechou vai ó mano não é não é não é difícil você entra um pouquinho no seu vídeo só que eu quero que você entra tudo aqui agora e aí senta aqui ó é faz o mesmo jeito que senta aqui coloca o pé direito da esquerda e desce vai boto vamos lá então eu vou deixar bem claro aqui se você for líder vai passar a tua liderança pra você isso vai lá confia bora eu não sei se consigo galera por dentro eu tenho aquele calciofobia você tem tudo né você sabe que agora vai ter um celular para você descer e mostrar então vamos fazer igual programa tv olha pra essa olha pra aquela vai chama igual da cena vai igual da tela e aí posso entrar vai entrar logo então vai vai ai meu deus que a gente tem que fazer nossa meu deus do céu que medo vai boto isso vai botão cuidado velho só toma cuidado aí estou música de tensão vai meu deus do céu isso isso boto desce isso boa boto aí ae receba ae cara é da ae cara só isso tudo ó mano filma aí filma aí pra galera tá com flash ligado mano aí que da hora é o seguinte a ae vem o que tem aí pro fundo aqui ó para lá ó lá atrás acho que tem alguma coisa olha aí bem direitinho lá isso olha lá olha aí olha aí que tem aí botão depois eu volto aí o que você não gosta de trolagem zinha abrir como é só você pensar se empurrar a tampa é só você empurrar a tampa eu tô passando mal viado sério eu tô de boa eu tô de boa você sabe sem querer eu perder que nemou muito Sofre, sofre, tá respirando. Vai, tá, tá, vai. Ó, quem que é o líder? É eu. É ele. Que é muito engraçado a cena fechada na cara dos bi. Não respondeu certo, vai pro caralho. Vou tentar mais uma vez. É eu líder, sempre fui eu líder. Você sempre foi o líder? Sim, fui eu líder. Tá bom. Vai ficar, viu? A gente já volta. Acho que vai conseguir me comprar. É, comprar o bicho. O que eu posso fazer? Taca um mato desse aí. Pega um bagulho desse e taca lá dentro na cabeça de fecha. Nossa, o viado. Bruno! Quem que é o líder? É eu. Que diabo do caralho. Nossa, equivocada, mano. Na cara do bicho. Tá, agora... Ele não quer falar que é eu. Não, ele quer viver aí dentro do buraco. Última chance. Quem que é o líder? Sou eu. Que porra. Nossa, eu não aguento, mano. Que porra. Agora, deixa... Tá, e agora? Que que não é só esse pra jogar? Não tem uma água ou uma mangueira, não? Pra moer o bicho. Mano, é... Moer é mancado, tá frio. Ah, deixa ele sair agora. Tá, eu vou deixar ele sair. Ele já provou que ele é bom. Já tá fixado o próprio pé dele. É. Tá bom, boa. Eu sou o líder. Ah, segura aqui. Não, mano, tô ruim aqui. Sério, mesmo? Ditor, desfoca aí. Ditor, desfoca aí. Ditor, desfoca aí. Desfoca. Você quer tomar uma mijada? Não! Você quer tomar uma mijada? Tá louco, miado? Faz isso não. Você me fala as caras, miado. Juro por dia que eu cago em você. Você caga em mim? Cago em você, viu? Tô brincando. Não vou fazer isso não, mano. Tá louco o que você fazia? Deixa eu amarrar aqui. Ó, vamos atirar a thumb aqui. Ajudar o boto a sair. Não, eu não vou atirar tanto nenhum. Vai atirar sim. Vai atirar. Isso que vocês fizeram é sacanagem, velho. Se tem um marimbondo aqui, ou se tem cobra aqui, pega eu. Cobra? Ah, cobra aí do bunker. Aí é o bunker pra você fugir. Pra você é bunker. Vamos tirar a thumb aqui. A gente já volta, tá boto? Vai. Vem boto, vem. Tira uma thumb. Vem boto, agora tu vai aproveitar. Tem a saída pra lá fora, boto. E agora pra sair é foda, né não? Você quer ajuda? Toma, eu vou ajudar ele. Ajuda o bicho. Filma aí. Dá a mão. Dá a mão que você vai ver que vai ficar mais fácil. Pera, viado. Tô com dor nos braços. Ah, ele consegue sair sozinho. Consegue, o bicho é elite. Ó o pé. Ó o pé curto, ó o pé curto. Ó o pé curto. Ó o pé curto. Ó o pé curto. Boa, boto. Força. O que tá louco? Nossa, que é livre. Fala aí. Tá louco. Tá livre, né? Tá livre, hein? Nossa, esse sonho tá livre. 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 Livre pra voar. Ele tá livre. Sabe como o nome dele. É Willy. Vai, Willy. Fuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui trolar não mas ela tem que entrar lá nesse nível foi tranquilo me tranca nos lugar não é o gênero sabe a parte é isso aí o vídeo trolei o bolo deixei ele trancado no bunker dele agora um negócio que é mesmo lá em cima vai ter um sótão ligado assim vamos ver mas é isso aí rapaziada próximo vídeo abrindo essa porta tem um rabo é isso não vai dar um teste não tá fácil aqui ó e aí 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 você não vai fazer isso aí você acreditou mesmo que eu vou me explicar isso aí é sacanagem você acreditou mesmo nisso você foi inocente ao ponto beleza então tá bom mas vai fazer isso mesmo se for o líder tem que passar pra mim também tá falando no vídeo mano você jurou pela tua avó velho não jurou não jurei não jurei não jurei agradeço cara eu vou mostrar isso aí para o renato se tu não passar ali pra mim você vai ver o que foi esse vídeo nossa então vai postar então mas não adianta o povo já tá assistindo aqui já tá vendo a gente vai ver bota vou pensar que você não vai ver você não é isso é isso ó se você gostou do vídeo agora chega muito senhor aqui o sininho para ver se você não vai ficar na mão mas eu vou fazer um vídeo também falando que eu vou virar líder esse público de cara eu quero que ele tenha que ter tempo junto é nós você nunca jamais eu vou deixar você só fazer isso eu vou deixar você só uma mão suja da minha camiseta não vou deixar a camiseta não vai ser muito mais pior se você tem certeza que o político não vai passar pra mim não vou sem fazer coisa pior fazer pior ainda você não vai passar o ferrado você eu vou acabar com a mãe é nossa você gosta eu amo minha mãe então tá você gosta da sua irmã eu gosto eu também a minha da onde vai ver se é que eu estou pensando no celular que você nem tamo junto valeu falou e eu nunca vou dar a lenda preta eu be free one day from society's restraints money clown fame a disease a play we all love to hate have to play the game have to make a name all our insecurities or this is war with the enemy think that it was meant to be living in a time where diseases are never